Eu quero falar desse produto. Esse produto é maravilhoso para as crianças. Está aí a Nancy, inclusive, fala muito desse produto, né? Produto espetáculo, né? Quem foi neném? Todo mundo um dia foi criança. Pena que no nosso tempo não tinha flora neném. Olha que maravilha. Todo auditório, todo auditório. Quem foi? Quem tem neném aí? Então compra. Olha neném. É uma maravilha. Tem, é, tem lavanda, sabonete, shampoo, talco, óleo, tudo da flora neném. Uma maravilha de produto. Usando flora neném, seu neném nunca vai esquecer o amor que você tem por ele. Flora neném vem com a garantia da marca Suíça. 50 anos a Suíça dá um banho nas crianças. Acho que é adulto. Adulto.